Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar gravando para vocês aí uma música muito tocada aí em todo o Brasil que se chama Poderoso Deus só que eu vou tocar em três tonalidades para mostrar para vocês aí de uma forma bem simplificada vou tocar essa música primeiro numa tonalidade de Dó vamos lá O que estás assentado no trono Seja o novo Seja o novo Seja a glória Seja o novo Seja o novo Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por ti Então é isso aí Eu toquei primeiro a tonalidade de Dó usando o acorde Dó depois eu vou para Lá menor Fá maior Caio para Ré menor E Sol maior Eu vou do início ao final da canção com essa mesma sequência Dó Lá menor Fá Caio para Ré menor Depois Sol Ok? Vamos lá Vamos agora subir mais um tom Ré maior Que é o tom original da música Quem quiser aprender o ritmo O ritmo que eu estou fazendo é isso aqui Desce Desce Sobe Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Então eu vou fazer isso aqui Ok? Eu vou administrando esse ritmo com a alternação dos acorde Aí começa de novo Estás assentado Bem devagar No trono E ao cordeiro E ao cordeiro Minha nome Seja o novo Seja a honra 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 O poderoso Deus Vou dar uma pausazinha aqui só pra mostrar pra vocês aqui uma técnica, por exemplo A versão simplificada dessa canção seria o Ré maior, Si menor, Sol, Cai pra Mi menor e Lá Vai usar apenas esses acordes Se eu quiser dar uma enfeitada mais na canção, pra quem tem mais um pouquinho de experiência Pode aplicar alguns acordes de passagem durante alguns espaços que dá pra inserir Vou mostrar pra vocês como Eu uso aqui a sequência de Ré, depois eu vou pra Si menor Eu tenho um acorde aqui que eu posso aplicar, que é o Lá com nona, com baixa em Dó sustenido Que seria esse acorde aqui, pra vocês visualizarem as cordas que eu tô pressionando Esse acorde aqui eu posso usar como um acorde de passagem Passou um carro de som aqui Então entre o Ré e o Si menor eu aplico esse assim Aí outra coisa também, do Si menor até o Sol eu uso também um acorde que é Si menor com baixo em Lá É o próprio Si menor aqui, só que eu faço isso aqui com o dedo pestano Eu arrasto ele pra até a quarta casa, quarta corda Ó, aqui é Si menor Ó Aí eu vou e arrasto pra cá, ó Tá vendo? Aí ele virou O Si menor com baixo em Lá E eu toco, continuo tocando Eu tô aqui No trono Seja o Aí eu jogo ele, ó Cordeiro Aí eu vou dar uma outra caída que eu vou usar um outro acorde também com passagem aqui Que é o Ré com baixo em Fá sustenido, ó Seria esse acorde aqui, ó Como que eu vou fazer? Seja o Cordeiro, ó Sol, Ré, Mi menor Ok? Então eu posso empregar aí, quantos acordes que eu usei aí? Usei três acordes a mais aí, que vai enfeitar mais a música, ok? Vamos lá ao refrão, em Ré Poderoso Deus Se não quiser fazer isso, fica só no Sol e cai pro Mi menor Ok? Vamos pra Mi maior A sequência seria Dó sustenido, próximo Ó Ainda é a versão simplificada O Cordeiro Fá Fá maior Pestano Ou aqui, né? Fá sustenido menor Si maior Ou vou Eu ainda faço mais ainda Eu dou na escala de Mi Vou usar aqui esse mesmo acorde Lá com nona com baixo Em Dó sustenido E vou usar o Ré É... Si com nona com baixo Em Ré sustenido Lá com nona Lá com nona com baixo Em Dó sustenido Pulando uma casa Deixa eu ver se eu botei certo É isso mesmo Aqui Seria Si com nona com baixo Em Ré sustenido, ok? Aí eu vou fazer aqui Louvor Ó Seja A mesma sequência Ó Aqui eu ainda uso esse acorde Mi maior Com baixo Em sol sustenido Deixa eu ver o direitinho aqui Peraí Ó Seria esse acorde aqui, ó Tá vendo? Tá? Mas aí seria já uma cifra Um pouquinho mais técnica Pra tocar a canção De uma forma mais técnica Não seria já uma cifra simplificada Pra ser simplificada Eu tenho que extrair Tirar Retirar Os acordes que eu tô usando Como passagem Vai ficar só A cifra simplificada Em Mi maior Vamos lá Mi Dó sustenido Lá maior Fá sustenido menor E o Si maior Só esses, ok? É porque eu tô É... Porque às vezes tem uma parte do público Que já conhece acordes pestanas E conhece também alguns acordes dissonantes Então Num vídeo Embora vai ficar o vídeo longo Mas aí vocês vão ter opções De tá tocando a música Em vários tons aí Pra quem canta o soprano Pra quem canta o meso Pra quem canta É o contralto Entendeu? Dá pra variar aí Vamos agora Pra tonalidade de Eu tava em Mi Vamos pra Fá 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 seria essa sequência aqui Fá Ré menor Si bemol Cai pra Sol Sol menor E vai pra Dó Repetindo A sequência Em Fá Fá Ré menor Si bemol Cai pra Sol menor Dó maior Sequência em Sol Poderoso Deus Poderoso Deus Sol Mi menor Dó maior Cai pra Lá menor Ré maior Mais uma vez Sol Poderoso Deus em Sol Simplificado Sol Mi menor Dó Cai pra Lá menor E depois vai pra Ré Acho que eu usei Eu falei em Dó Não sei Não lembro agora Então vai pra Sol Mi menor Dó Lá menor Ré Ok? Poderoso Deus Vamos botar aqui Acorde em tonalidade Pestana Então vamos tocar Poderoso Deus em Sol Sustenido Que aí vai ser Só Pestana Mesmo Deixa eu pegar aqui O tom Poderoso Deus Sol sustenido Depois é Fá menor Poderoso Deus Dó sustenido Maior Poderoso Deus Ó Aí aqui vai cair pra Deixa eu ver aqui Peraí Esqueci É Si bemol menor Mi amor Seia Aí aqui eu vou usar O Ré sustenido maior Ok? Então a sequência Poderoso Deus Se fosse tocar em É Revisando aqui Em Sol sustenido A sequência seria Fá menor Dó sustenido menor Depois eu vou cair aqui Para O Si bemol Menor E vou usar aqui O Ré sustenido Ou Mi bemol Ok? Então Vocês aí tem Poderoso Deus Em várias Em várias tonalidades Pra vocês estarem variando aí É Na igreja de vocês O ritmo Não sei se Alguém teve dificuldade com o ritmo Eu vou fechar aqui No tom original da música Que é Ré maior Mostrando o ritmo Como empregar aqui Começa de novo Poderoso Deus Poderoso Vamos lá É isso aí gente Eu espero que vocês tenham curtido bastante O vídeo ficou aqui 13 minutos e 10 13 minutos já Quase 13 minutos e 15 É porque eu estou usando a câmera frontal A qualidade não é muito 100% Mas é uma forma que eu estou visualizando o tempo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir o meu vídeo Curte aí Se inscrever no meu canal aí E compartilhar pra abençoar Pra que o meu canal possa crescer cada vez mais Fique com Deus Que Deus abençoe vocês E até a nossa próxima aula Tchau 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 tchau